E aí, pessoal, boa tarde. Vamos lá, de sinceridade. Eu não tô parecendo aquela da escolinha do professor Raimundo, das antigas, que dizem que tinha um charuto. Acho que eu tô parecendo com ela. Ah, hoje eu vim aqui pra falar um verso pra vocês, que hoje eu tô toda prosa. O verso é mais ou menos assim. Menina dos olhos verdes, sobrancelha de veludo. Ó, de veludo. Sobrancelha de peludo. O teu pai não tem dinheiro, mas teus olhos valem tudo. Hum, hum, hum. Achava lindo. Gente, também tem um outro que eu falei hoje, dentro do carro, quando eu fiz o vídeo. Acho que a minha filha nem entendeu muito bem, porque falamos no 38. É um versinho, viu, gente, que diz assim. Mulher bonita não precisa ter pintura. Pintura é maquiagem. Ou não precisa ter altura. Altura é ser altonda, muito alta. Então, é mais ou menos assim. Você pode mudar o verso, ó. Mulher bonita não precisa ter pintura. Chapéu preto na cabeça, que tá faltando, então eu não tô bonita. 38 na cintura, também não tenho. Então, o que é que eu faço? Eu apelo pra quê? Aí também tem uma, assim, que eu também não tenho. Altura. Olha. A mulher, pra ser bonita, não precisa ter altura, né? Chapéu preto na cabeça, 38 na cintura. Eu também não sou alta. Não tenho 38. E não tô com chapéu preto. Gente, boa tarde. Eu dá bom dia. Boa tarde. Paz e amor. Eu quero deixar pra vocês não só um versinho, mas quero dizer pra vocês que a perseverança, a fé e... perseverança, fé, força, acreditar nos seus sonhos, acreditar em você. Aí você fala, e aí, você vai ficar rica? Se você não ficar rica, você fica pelo menos esperançosa. E a esperança te faz viva, te faz correr atrás do prejuízo, te faz correr atrás das oportunidades, né? Porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu li na Lei do Triunfo, tem um versinho que diz assim, a oportunidade é uma mulher careca. Ou tu pega ela de frente, ou tu não puxa ela pra trás. Não tem como agarrar. Então, gente, quando tiver oportunidade de ser feliz, de um bom emprego, de uma mudança, sabe? A oportunidade de crescer como ser humano, de melhorar, agarra ela de frente. Não espera ela passar. Porque, como diz o pensador, que criou esse pensamento, a oportunidade é uma mulher careca. Tem que pegar ela de frente. Não deixa ela passar. Não deixa ela se ir, porque não tem como tu puxar pra trás. Entendeu? Eu li isso na Lei do Triunfo, e eu acho que faz parte da vida de uma pessoa perseverante e esperta. Ela não deixa a oportunidade passar. Ela cria oportunidade. E pega sempre a oportunidade de frente. Valeu? A mulher pra ser bonita não precisa ter altura. Mas, por favor, querida, invista na leitura. Tudo de bom. Mais um chapéu, gente. Chapéu preto na cabeça e o 38 não tá na cintura. Mas, nós estamos na estrada com o nosso amigo Camilo.